Olá a todos, é o mês de novembro e hoje vou aproveitar para mostrar como é que vão as culturas aqui na estufa neste mês de novembro. As culturas que eu escolhi não foram muitas, algumas culturas que deveriam ter sido iniciadas no mês de setembro não foram iniciadas devido ao facto dos problemas que tive com a estufa, por isso decidi só colocar alguns tipos de culturas. Escolhi as acélagas, as alfaces, tenho aqui um tomateiro com experiência, uma batata doce perdida, também tenho aqui um pouco de cenouras que também coloquei e mais algumas coisas. Fiquem por aí e até já. Aqui na estufa mantém-se a situação dos tomateiros, até o momento ainda não apresentam sinais de maturação, também perderam algumas folhas que acabaram por secar e eu acabei por retirar. As alfaces, algumas já foram substituídas, outras vão crescendo, vou consumindo conforme elas adquirem um tamanho minimamente razoável para serem consumidas. O feijão verde já começou a florir, agora é aguardar que comecem a dar fruto. Aproveitei para colocar aqui dentro na estufa os coentros, a salsa, também tinha um pouco de manjericão que passei cá para dentro. Alguma hortelã pimenta também passou para dentro da estufa e também passei a título de experiência a alguns morangueiros, porquê eles ainda têm fruto e eu quero ver se eles amadurecem aqui dentro. Aqui também tenho um pouco de tomilho. para evitar que se queime, também coloquei o toalho, também o coloquei aqui dentro da estufa, cortei os rebentos que estavam lá. Tenho aqui preparadas algumas mudas de alface, semelhei um pouco de pimento e também aproveitei para semelhar alguns piripiros. Tenho aqui alguns piripiros que ficam aqui na estufa a aguardar que seja a altura ideal de os transplantar. Estes são alguns piripiros que estão prontos para serem mudados para uns vasos maiores. Tenho aqui também alguns espinafres que vou aproveitar para colocar aqui na estufa. Aqui também ainda tenho uma sementeira de alho francês, mais dia menos dia, será transplantado para o local definitivo. E estes são os alhos que vocês puderam ver no vídeo, como dar uma nova vida ao alho francês. Aqui estão alguns dos tomates que apanhei dos tomateiros que se estavam a secar no exterior. Estavam completamente verdes no momento em que eu os apanhei, mas já se pode verificar que alguns já começaram a amadurecer.